Ou eu mudo, ou eu preciso começar a entender quem eu sou, o que tá acontecendo na minha vida, ou então, tipo assim, não tem como dar certo, não tem. Olha a cabeça das duas pessoas, como eram totalmente opostas. A partir dali eu comecei a ir pensando e procurando ajuda, o autoconhecimento. Quem sou eu? O que é que passa pela minha cabeça? Por que eu penso tão diferente dela? Por que eu tenho essa crença? Por que ela tem essa? A partir daí eu comecei uma transformação literalmente de vida. Não foi da noite pro dia, a gente ainda teve a separação lá na frente, né? Mas foi um processo, o que eu digo pras pessoas é isso, vivam o processo e não tentem ser melhor do que ninguém. Mas tentem ser melhor do que vocês mesmos, nem que sejam 1% todo dia. O que eu digo pra todo mundo, Ju, eu só preciso ser melhor do que eu mesmo. Todos os dias, nem que sejam 1% melhor. Todos os dias, melhor em que aí, Guto? Melhor em tudo. Melhor na minha saúde, melhor como ser humano, melhor como pai, melhor como esposo, melhor como empresário. Todos os dias, pelo menos 1%.